Todo mundo nessa terra de gemido vive cheio É bom a gente gemer no vale quente do seio E o amor só é gostoso com um gemidinho no meio Um gemido até que às vezes tira a gente da pior Gemer de dois é gostoso com gostinho de suor Amar sem gemer é bom, porém gemendo é melhor O homem quando envelhece lembra quando foi rapaz Quem atira aí não pode porque se acha incapaz E sua espingarda velha não está disparando mais O motor de homem velho pode pifar qualquer dia Na ladeira do amor não geme como gemia Que há tempo foi desligado Ai ai, oi oi, o cabo da bateria A doidinha e o doidinho se encontraram certa vez A doida deu três gemidos, o doido deu mais de seis Se nenhum tinha juízo, ai, 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 mas acharam dessa vez Certa vez uma ceguinha estava só na avenida Encontrou-se com o ceguinho com sua vara comprida Dessa vez gemeram tanto, ai, 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 que se esqueceram da vida Viúva nova gemendo é um trabalho, é um pesado Quando se deita sozinha se mexe pra todo lado Se agarra com o travesseiro, ai, 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 ai Pensando que é um finado Um gemidinho de dois é como me deixa em paz Geme o velho com a velha e a bolsa com o rapaz Geme sozinho não presta, ai, 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 mais de dois é bom demais Amém